E aí galera, meu nome é Gabriel Castiles, começando mais um vídeo no meu canal, sejam todos bem-vindos aí, hoje, hoje tá eu e o Erlo aí na função dos vídeos aí ó, gravando uns vídeos aí pro meu canal aí, o Erlo, quem não sabe, é um amigo meu aí, nós temos aí na correria hoje, quem quiser se inscrever no meu canal, me acompanhar lá, eu agradeço galera, já se enfiamos em umas cavernas aí, nos túneis aí, acompanhem lá os outros vídeos, vocês vão ver aí, vamos entender aí a nossa caminhada hoje, nós temos aí, bem loucos, tem bastante lugar pra nós se enfiar, nós subirmos, mas nós temos que ter equipamento, não temos né, aí nós vamos ver o que nós conseguimos, é, não é fácil a pegada, e agora nós vamos tentar sair daqui, nós entramos aqui num lugar, não tem saída, não tem como sair, temos aí, só pedra, e agora nós vamos buracar em outro lugar aí pra dar uma saída, ver se nós achamos uma saída, beleza galera, acompanha aí, aí galera, vamos lá, não tá fácil a pegada, o Erlo tá apavorado aí que não tem saída ali, na verdade não tem muita saída não, mas em voltar por ali onde nós viemos ali, no outro vídeo vocês acompanham que vocês vão entender, nós saímos aqui, mas não tem boa pra descer ali agora, subir até vai, meio apavorado aí também galera, tá aí o Erlo, o Erlo tá apavorado aí dentro aí, só eu na frente, só eu na frente ó, tem que ir, não adianta, nós vamos buracar aí ó, olha o facão, não é fácil a pegada, tem mais uns buracos aí pra dentro aí, mas a gente não pode tá se enfiando aí qualquer buraco, lá tem outro também ó, e essa pedra, e essa pedra como foi parar aí né, só por Deus mesmo né, em cima das outras aí, nós vamos buracar aí pra dentro aí agora, vamos lá, o que faz é, isso aqui é só descer, cuidar dessa pedra legal, essa pedra tá solta do outro lado aí, não, aqui tá, mas aqui não, não tô me preocupando muito, é com outras coisas aqui não, é com pedra muito não, porque cobra, eu já desci aqui, agora me lembrei aqui, já passei aqui nesse lugar aqui, não é fácil aqui a pegada aqui, vamos por aqui, eu vou tentar voltar por lá de novo, o que que tu acha Erlo, pegada não é fácil aqui, não é muito boa né, não, tem que tentar sair daí com essas pedras tudo solta, pode ter cobra aqui debaixo né, vou tentar voltar por outro, vou voltar por outro lado lá, acho que é mais fácil, e seguro né, subir de lá pra cá é fácil galera ó, subir, aí o cara vem olhando debaixo das pedras, aqui quando vê tem cobra debaixo ó, e o cara não vê ó, e nós estamos de calça ó, de tênis ó, eu e o Erro, aí é muito perigoso, não vamos arriscar muito não, a cobra morde o cara aqui, tchau obrigado, já era né, nós estamos muito alto aqui, vamos tentar, galera ó, vamos, vamos entrar aqui nesse buraco aqui, aqui, aqui lá não deu certo, não é fácil a pegada, lá não tem como, não tem, só subindo por lá, descer não dá, vai dar as cobras né, perigoso, deixa aí galera, vamos lá, não podemos parar, o Erro ficou com medo, cai das cobras ó, e aí eu sozinho não posso ir, eu não posso deixar ele pra trás né, tá bom legal, para legal, eu e ele descemos lá uma vez, deu um vídeo no nosso canal, nós descemos, a pegada não é boa, mas eu já tenho a mãe dessas pedras, tudo bem, aí, ó, agora pega a mãe pra descer, não, não, já foi com o cara, tem que cuidar pra não cair, não tá fácil a pegada, saiu uma da toca lá, tem mais um buraco aí, vamos descendo aqui, não é tão difícil, mas ali que é mais complicado né, naquele outro lá, é bem ruim mesmo, eu vou tentar entrar um pouco lá, mostrar pra vocês lá, naquele outro lá, é muito escuro aí, aí, eu mostro tudo né, a gente tem que cuidar aí né, não importa, o cara cai e se manchou, caiu uma pedra em cima da gente, aqui que o Eric falou que tinha uma pena, um monte de pedrinho em cima da outra, aí, chega né, vamos lá, agora, pegou a mochila, cuidado com a mochila, pra não ficar rindo, já tá com o longo, parece uma peneira, essas pedras aí, aí, tem uma aí, muito legal esse lugar aí, esse lugar aqui, eu não canso de vir aqui não, umas 10 vezes aí, mostra pra cima aí, é, dá pra galera aí, mas eu não entendo, subir lá em cima lá, da casa do Zinho, e a saída aí, eu vou mostrar pra galera ali, onde que nós não conseguimos entrar lá, descer, vamos lá, e aí galera, tem uma aí, eu acho que é aqui que sai aquela, eu não me lembro mais, faz tempo, não, mas é aqui sim, ó, e aqui se vai, só que isso aqui é muito perigoso, né, isso aqui não é pra nós que estamos com pouco equipamento, vai das pedras, né, que as pedras tem bichinho de baixo ali, perigoso, até cobre, coisa, aí nós vamos emburacar, não deixar pra ficar mais preparado pra entrar ali, ó, vê se eu abro aqui, eu já subi aí, já, tem vídeo no meu canal subindo aí, mas não consegui pegar uma filmagem boa também, e aí é só a pedra, e essas pedras de baixo aí, perigoso, e ali já caiu uma lasca de pedra, e aí é perigoso, e vamos botar umas botas lá, umas luvas de couro de repente, aí o cara sobe aí, isso aí galera, vamos lá, não podemos parar, o Errol tá ali ó, bem louco, e aí galera, saímos lá de dentro lá, não tá fácil a pegada, hoje não tá um dia muito bom não, e não tem como o cara entrar lá dentro lá, porque o cara tem umas pedras lá, que eu tava mostrando pra vocês lá, e aqui é a entrada, não é fácil a entrada aí, o cara já tem que entrar meio, não é fácil a pegada, e aí eu e o Errol, e o Errol já tá cansado também, não é Errol? Não, não tô tendo nada aí, tá novo agora, tá novo, então vambora fazer mais uma, tem mais umas aí pra cima aí, e é isso aí galera, quero agradecer a todos aí, que se inscreveram no meu canal aí, quem quiser se inscrever, pra ajudar a nós aí, agradeço, e vamos lá, não podemos parar né, aí, muito legal esse lugar aí, sertão Santana né, cerro do Imbuaba, Rui Ramos, Rui Ramos, é isso aí, até o próximo vídeo, beleza? Fui!